Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você. Comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. O Dolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Chimenez. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damasio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts. Entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisões. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Olá. Começa agora o JBR News. Desta terça-feira, dia 23 de novembro, direto de Brasília, numa parceria entre o Imagem, Credibilidade e o Jornal de Brasília. Levando até você diariamente a análise política da capital federal. E hoje as decisões em Brasília não ocorreram. Mas o barulho está muito grande. O barulho está em torno de três assuntos em especial. O mais importante deles, que concentra todas as atenções dos políticos, é justamente a votação, ou pelo menos a ideia de se votar a PEC dos precatórios no Senado Federal. Lembrando que no caso do Senado, como na Câmara, houve duas votações, já que se trata de uma emenda à Constituição e precisa de coro qualificado. Porém, antes de chegar ao plenário do Senado, a proposta tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E é justamente aí que está o impasse. Porque o governo e os seus líderes querem que seja votada amanhã. Isso porque, no caso do Senado, a CCJ só funciona às quartas-feiras. E justamente hoje, véspera de uma quarta-feira, é quando o governo mais intensifica a negociação para permitir que, pelo menos, o texto passe na Comissão de Constituição e Justiça para seguir ao plenário, na melhor das hipóteses, na terça-feira da próxima semana, a tempo, já que será modificada, segundo o acordo que está sendo posturado naquela casa, terá que voltar para outra casa legislativa, que é a Câmara dos Deputados, para passar por nova votação. Até lá, o mercado financeiro fica enlouquecido, está empolvorosa, porque não se há uma definição. O que já se sabe, e o acordo que está sendo posturado para aprovação no Senado, e nós também já adiantamos isso aqui, é um acordo que permite, já que haverá furo no teto de gastos, que se fure ainda mais. Mas que se fure ainda mais para permitir o pagamento dos precatórios, já que, lembramos, a PEC é dos precatórios. Mas o assunto que está sendo debatido e discutido é o Auxílio Brasil, o Programa Social do Governo Federal, que para o ano que vem, ano eleitoral, pretende chegar turbinado, com um valor de R$ 400,00 por mês, em média. Para isso, claro, tem que ser feito um rearranjo no orçamento da União, já que hoje nós temos uma política fiscal que impede justamente o que se chama de pedaladas fiscais, ou, claro, aumentos do que seria previsto. Isso gera uma incerteza muito grande no mercado financeiro, e é o que está acontecendo com essa demora na aprovação. Mas tudo indica que este acordo realmente está chegando hoje ao seu ponto final e amanhã deverá estar sendo votado na CCJ. Mas, como eu disse no início, não é só esse assunto que movimenta a política na capital federal. Tem dois assuntos em paralelo que também estão sendo muito debatidos e tomando atenção dos políticos em Brasília. Um deles é justamente o fiasco que se viu ontem com relação à escolha do candidato do PSDB à presidência da República. O partido PSDB decidiu fazer prévia, só que essas prévias, ao contrário de outras convenções partidárias no passado, não teve a chamada votação em cédula. resolveu-se passar por um meio tecnológico mais moderno, que é justamente permitir que os filiados do PSDB possam fazer as suas votações através de um aparelho celular. O que acontece é que não deu certo. Deu ruim, como se diz. E não houve a prévia. Não há candidato ainda definido. Foi prorrogada a decisão para o próximo domingo. E até aí, muita confusão interna, porque o PSDB tem três pré-candidatos, os governadores de São Paulo e do Rio Grande do Sul e o ex-prefeito de Manaus, e todos os três disputam através deste mecanismo, que é uma escolha eletrônica ou digital, que não funcionou. Então, até domingo, ainda não se sabe como será a escolha, mas é um dos assuntos que movimenta a capital federal, lembrando que as eleições de 2022 estão já iniciadas. Ainda em 2021, mas só se pensa nisso. E o outro assunto, que também está no entorno dessas questões, é justamente a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, ao Partido Liberal. Até então, havia essa expectativa para ontem, segunda-feira, haver a filiação. Por um desentendimento que houve na direção do partido, mais especificamente do seu presidente, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, com o presidente da República Jair Bolsonaro, foi adiada essa filiação, ou assinatura da ficha de filiação. Mas, ao que tudo indica, pode ocorrer já no início da próxima semana. É uma expectativa que também movimenta os debates e as conversas nos corredores e gabinete de Brasília. E, como se não bastassem estes três assuntos, ainda tem mais um. Que este é bem direcionado também para uma área do Congresso Nacional, mais especificamente a já terminada CTI da Covid, que durante seis meses movimentou muito o país, houve aí debates, depoimentos, inclusive quebras em todos os aspectos de sigilos fiscais, telefônicos, indiciamentos, enfim. A CPI chegou ao seu final com uma expectativa, inclusive dada pelo próprio Procurador-Geral da República, o Aras, de que, em 30 dias, o MPF, ou o Ministério Público Federal, deveria ter já uma indicação das investigações. Fim do prazo de 30 dias, os senadores da CPI cobram do Procurador-Geral da República as explicações porque só há, segundo o próprio procurador, uma investigação preliminar, ou seja, a investigação de fato não foi aberta. Os senadores estão incomodados com isso e já estudam também, nesse dia de hoje, a convocação do Procurador-Geral Aras para ir ao Senado, dar explicações especificamente com relação ao que saiu da CPI, ou seja, o seu relatório final, com uma série de indicações, de indiciamentos, mas que até agora, o que tem que ser feito pelo Ministério Público Federal, segundo os senadores, não aconteceu. Portanto, é uma terça-feira quentíssima em Brasília. Só aqui os quatro principais assuntos. PEC dos Precatórios, que na verdade trata do Auxílio Brasil, a possibilidade de Aras ter que dar explicações ao Senado sobre a Procuradoria-Geral da República não ter aberto a investigação relativa às investigações da CPI da Covid, as prévias do PSDB mais enrolado do que tudo, mas até domingo espera-se uma decisão de quem será o candidato do Ninho Tucano, e para complementar tudo isso, como se não bastasse ainda as discussões relativas à possibilidade do presidente ir para o PL, ainda não definida, mas tudo dá como certa esta filiação na próxima semana. Chegamos ao final deste conteúdo de terça-feira, que é o JBR News, levando para você a análise política deste dia na Capital Federal, e lembrando que todos os conteúdos estão no ICTV, o nosso canal, o canal do Imagem e Credibilidade no YouTube, e também o nosso parceiro, o Jornal de Brasília, no seu site, também no site do Imagem e Credibilidade. E amanhã, quem estará aqui com vocês é ele, Rodolfo Lago, para a sua análise diária. Veremos o que evoluiu de hoje para amanhã. Até amanhã, meus amigos. Um abraço e muito obrigado. Um abraço e muito obrigado.